Foi molado, tinha aquele do Sonhos Molhados, era o troço de anime que dava na Bandeirante. Porra! Sonhos Molhados. O Sábado dos Velhos era tudo mesmo, Sonhos Molhados. Bom, voltando, voltando, voltando. Então, tu chegava no chefão lá do esgoto e tinha uma cutscene que aparecia ele. Então, o primeiro aparecia como se fosse uma cabeça de dinossauro, tipo o monstro do lago Néa, sabe? Só com uma camisa fininha. Daqui a pouco o bicho vinha, ele abria no peito uma boca, só que assim, no sentido vertical. Cara, era o troço mais escroto que eu já tinha visto na minha vida. Era uma boca cheia de gente, assim, nojenta. Opa! Foi isso. Aqui foi meu microfone. Osmar, Osmar. O Duda hoje derramou café, o microfone. É que ele tá no tema que ele gosta. É que meu microfone é aqui, olha aqui. Tem que estar segurando ele. Ele tá dependendo do que RPG é coisa séria. Não tô. Opa! É, não. Eu só falei que o mundo... De onde veio isso? Eu só falei que o mundo é... Tá gravado, tá gravado. Hoje teve aqui a defesa do Duda. Mundo real. É mundo real o The Witcher. Não, é que no The Witcher... Não é mundo real, é que no The Witcher as pessoas são de verdade. No Dark Souls tem muito... As pessoas são espectros. Cabelo branco. Pessoas de verdade no The Witcher. É, não, cara. Vou fazer o olhar agora dos caras do The Witcher. Pessoas de verdade no The Witcher. Eu tô implicando. Ele tá guardado, tá guardado. Cara, deixa. Pior frase ali, não. Porque é no mundo real. As aspas vieram depois. Que droga. É. Pessoas de verdade. Opa! É, é aquele que escolpará o The Witcher. É aquele que falasse assim, ah, porque a atmosfera é a mesma. Não, não, não. No Dark Souls é todo mundo down. É como se estivesse andando pelo umbral, basicamente, do Dark Pogoteiro. É uma coisa espectral. Total, é umbral. Parece um purgatório. É umbral. Umbral total. É umbral total. É um limbo. É limbo. É isso mesmo. É limbo. É isso mesmo, né? O clima é com castelo, com tudo. Mas quem invaga, você é morto-vivo. Também lembra o Ravenloft. O lance do núcleo, dos domínios. Um conselho de Ravenloft, assim. Uma coisa nevoada. Tem, tem, tem. Tem pessoas também. É que a gente tem que esquecer ali, no caso do Ravenloft, que a gente tá jogando Dungeons and Dragons, né? Porque sempre é alta magia, né? O cara vai soltar bola de fogo em algum momento. O Dark Souls, não. Então ele tem uma pegada... O Dark Souls, ele é muito mais brutal. Exatamente. Ele é um espada de feitiçaria medieval, quase. Porque ele tem magia, as coisas acontecem, mas às vezes é muito menos um poder, muito menos poderosa. O Dark Souls, que é uma subcategoria ou um primo próximo da espada de feitiçaria. É isso aí. Ou ela tá dentro da baixa fantasia. Então... Eu concordo. E aí Legenda Adriana Zanotto